Ha 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 pra dar aquela famosa zoada, o São Paulo caiu nas quartas de final pro Novo Horizontino, dois anos seguidos ano passado, o São Paulo caiu pro Água Santa no Allianz Parque, aquele cavalo de Troia que a gente deixou pronto hoje, com o Morumbi lotado e tudo, a torcida que conduz, né, gritando burro pro Carpini durante o jogo, o Carpini que explicou empate, foi na Globo pra explicar empate, coisa maravilhosa, cara, coisa sensacional futebol paulista, campeonato paulista nos proporciona grandes momentos e esse é um grande momento, ó, tá chovendo tá caindo o mundo aqui, então, barulho de chuva aí, não se preocupe, ó, acabou o Novo Horizontino, elimina o São Paulo nos pênaltis, está classificado para semifinais, mano, o Romulo guardou o dele, isso, puta, sensacional muito, muito da hora né, o moleque vai chegar já com essa moral já, no Palmeiras e mano, sensacional, cara meteu aquele cabeceio consciente no chão, tirando do goleiro e São Paulo eliminado, a gente vai fazer, cara, a coisa que eu mais adoro obviamente, que é ir lá no Twitter do time e dar aquela lida pra ver como que a torcida tá, né aqui, ó, nem postaram o final só postaram o último pênalti aí, ó vamos ver aqui, ó olha lá, e o Carpini, hein? fala comigo, Carpini? vem explicar empate aqui comigo, Carpini? meu Deus do céu a vergonha que esse homem passou, hein? a vergonha que esse homem passou meu pai do céu vem, vem explicar vem explicar aqui fora ó, peidaram pro Palmeiras o Romulo fez o golzinho dele, né, mano? se não demitiu o Carpini hoje pode desistir da Libertadores já o louco Rami Rodrigues o Rami nem bateu, velho o Rami nem bateu eu tava esperando eu falei, pô, pra gente como pra zoeira seria muito da hora se o Rami caísse se caísse com o Rami perdendo, né mas ele acabou nem batendo ó, rapaz Rami Rodrigues se escondeu pra não bater pênalti contra o Novo Horizontino a coisa tá complicada mesmo parabéns, Carpini chama o Palmeiras pra poder ganhar é, mas vai ficar sabe o que vai acontecer agora? o Corinthians quando ele ele é eliminado ele fala assim ó, ainda sorte suas que não deixou chegar o São Paulo vai ficar assim sorte suas que não pegou o São Paulo, né porque os caras vão ficar usando essa desculpa aí mas a verdade é que caíram pro Novo Horizontino mesmo, mano não tem jeito caíram mesmo pros caras ó, os caras pedindo o Carpini fora mesmo, mano realmente ó, Demi ó o que que foi pra pro Trends aqui, ó Demite alguém demite o Carpini parabéns ao Casares e companhia por terem contratado um técnico que terminou o quarto lugar da Série B ou demite esse cara hoje a temporada de São Paulo acabou Jumentino mano, a torcida tá pistola, mano técnico horrível meio medíocre demite esse ridículo Diego Costa é outro que não deveria nunca mais voltar a vestir a camisa de São Paulo ano de libertadores tem que atuar esses medíocres representando aturar esses medíocres representando São Paulo Novo Horizontino pelo amor de Deus olha cara, eu fico muito satisfeito porque o que que acontece o que que acontece os caras o Carpini, né tô Carpinizado quando ganharam a Supercopa né ah, tudo bem ganhamos, perdemos tá, mérito, beleza mas foi empate pô, o cara foi explicar empate é foda, né aí que teve Casares pô, Casares foi lá e todo mundo nossa, Casares foi gigante agora os caras criticando Belmonte, né Belmonte passa que São Paulo não gosta de Belmonte também Diego Costa eu me lembro muito bem no Palmeiras São Paulo e Palmeiras no Morambi Diego Costa deu dois carrinhos ali e ficou vibrando em cima do Henrique e fica nossa, porque o Diego Costa eu não sei que ah, mano ô, pelo amor vocês ficam se contentando com o carrinho parecendo a torcida do Corinthians, velho e aqui, filho sobrou a torcida do São Paulo full pistola mesmo com o Carpini aqui, ó o Ramis vamos ver a galera tá brava com o Ramis também, ó olha lá cadê o Ramis Rodrigues acabou, acabou cadê o Ramis Rodrigues por que o Ramis Rodrigues não bateu o pênalti Novo Horizontino merecia vencer a partida e o Ramis Rodrigues peidou em bater o pênalti pelo menos a escória volta pro lugar dela e o Ram até o Vessonão zoando, hein Copa do Mundo e tal clubes europeus e tal e não bate um pênalti em seis cobranças aí sobra pra Diego Costa e Igor Vinícius é, filho é isso ó, o Ramis não vai bater o pênalti é, não é, o Carpini não colocou o Ramis pra bater pênalti tipo, então aí tem que Carpini desensinando o Ramis a jogar bola o Ramis ele tinha entrado muito bem contra o Palmeiras e hoje entrou muito mal né, cara e outra deixa eu falar um negócio pra vocês ó, colocar o Ramis faltando dez minutos também não precisa, né pode não aguentar o jogo todo mas que dez ele consegue o Ramis o Carpini não colocou aqui ó não colocou o Galopo, cara eu não sei não tem São Paulino falando disso mas o Galopo é o melhor batedor de pênalti do São Paulo e não colocaram ele mano não colocaram ele bizarro é, era sei lá era quase praticamente uma cobrança uma convertida garantida, né a permanência do Carpini vai custar algo muito caro ao São Paulo seja perder de vez o Ramis Rodrigues uma queda na Libertadores e ou temporada sem nenhum título ou tudo isso junto que seria um baita desperdício e prejuízo pelo elenco montado vai custar Libertadores isso é óbvio vai segurar ele pelo título quebrei o tabu só por isso porque na Supercopa o time jogou mal e venceu nos pênaltis fora isso ele vai ficar por causa do tabu porque pelo trabalho apresentado sem condições eles quebraram o tabu ali no Corinthians contra o Corinthians o Corinthians que nunca tinha vencido o São Paulo nunca tinha vencido na Neokímica Arena né o que tá acontecendo esse vídeo aqui é muito bom ó pior que nem tem o Abel pra agora jogar a culpa né que o que aconteceu com o Cazares foi jogar a culpa mano foi terceirizar a culpa né o Cazares o Belmonte terceirizar a culpa ali no no Choque Rei e agora não tem cadê cadê o Abel cadê a arbitragem foi tudo normal na arbitragem foi só o time agora tem que aceitar filha isso aqui é muito bom né a gente deu o azar de pegar o Palmeiras no mata-mata se nós pegássemos um São Paulo da vida meu filho seria igual de igual pra igual com aquelas carniças o Anderson Salles cara e foi menino Anderson Salles seu sonho está realizado ele falou isso né uns anos atrás aí quando pegaram o Palmeiras e agora deu certinho mano e aí eu dei essa zoada mano pesei no dos caras a torcida que conduz chamando Carpini de burro durante o jogo parece a fiel que vai embora antes do jogo acabar porque virou esse negócio né ah é o mais popular a torcida que conduz isso é que tem hoje o jogo torando São Paulo precisando de gols os caras ali xingando o juizão xingando o técnico tá ligado ao invés de apoiar o time xingando o técnico aí é um jeito meio estranho de conduzir é um jeito meio estranho mas é isso mano São Paulo então eliminado agora a gente espera o Santos né o Santos deve se classificar aí contra a contra a portuguesa imagino eu deixa eu ver aqui tá 0x0 20 minutos já e aí mano eu nem vou falar agora como vai ficar mas eu acho que a gente deve pegar pegar o Novo Horizontino na SEMI acredito eu o Santos classificar é isso né é isso mesmo enfim é isso mesmo não sei cadê deixa eu ver cadê o Novo Horizontino 22 pontos o Bragantino 21 não pra gente pegar o Bragantino tudo aconteceu normal a gente pega o Bragantino então é isso mas enfim quando acabar a gente vai trazer vídeo a gente vai trazer vídeo do São Paulinos reagir né que o pessoal ainda não postou já queria trazer a galera pistola aí com o Carpini baita noite de domingo pra gente já começaram a semana maravilhosamente agora tem uma parada no Paulista até o próximo jogo né até a semifinal enquanto isso a gente vai fazer o que vai ficar dias e dias rindo e rindo bastante do São Paulo graças a Deus beleza deixa sua inscrição no canal seu comentário seu like tamo junto